Olá a todos! Pessoal, nesse vídeo eu vou estar ensinando a montar um membro aqui da família do cubo mágico, o 1x2x3. Ele é bem simples de resolver, bem simples mesmo. Você vai pegar aí de primeira e já vamos embaralhar aqui para a gente começar a resolvê-lo é bom tá aqui ele já misturado assim procurei aqui é embaralhado da melhor forma possível mas às vezes você tá embaralhando e sem querer acabar montando né embaralho novo e monta de tão simples que ele é então a primeira coisa que você vai fazer é montar aqui ó esses lados montar os lados bom então vamos começar aqui pelo laranja né então aqui é laranja que eu quero trazer o laranja para aqui ó então o outro laranja vai estar ou aqui atrás atrás aqui do vermelho ou então aqui né atrás desse outro aqui então só pode estar em um destes dois locais aqui atrás então ó eu vejo que está aqui né bem simples né se está aqui eu quero trazer para aqui então é só dar dois giros ele poderia estar aqui também né como falei aqui ele só estaria ou aqui atrás desse ou atrás desse no caso aqui está aqui atrás agora se eu só girar aqui não vai adiantar né eu tirei um trouxe ele para o local correto mas tirei o outro né então o que a gente faz dá dois giros aqui ó para trazer ele para aqui ó que ele quer vir então dá dois giros atrás e trás bom como falei aqui como falei assim querer já montei né vamos embaralhar novamente é bom então aqui vermelho traz para cá e vamos agora aqui para o é quando você monta um aqui automaticamente também muito outro né que você jogou todos se aqui é vermelho ou posto vermelho o laranja então você jogou todos os laranja para o outro lado né esse caso já está também é resolvido então você vai resolver os dois ao mesmo tempo né no caso aqui ó vermelho e azul eu quero colocar o verde e azul quero colocar o verde aqui ó ele vai estar aqui atrás né ou aqui ou aqui ó ele tá aqui né o verde então nesse caso é só dar dois giros né se ele tivesse aqui atrás não se girava aqui não iria adiantar então você traz para outro lado ó e dá dois giro então já foi aqui todas as camadas você resolve uma automaticamente também resolve lado oposto bom nesse caso aqui ó ficou essa peça aqui invertida então quando isso acontece quando isso acontece você vai sempre usar esse algoritmo aqui ó você vai dar dois giro aqui na direita você vai onde está a peça né se a peça está aqui eu dou dois giro aqui né se tivesse aqui eu teria dois giro aqui na esquerda então como está aqui na direita então eu dou dois giro dois giro na direita dois em cima e vou repetir esse algoritmo esses dois movimentos três vezes então já foi uma vez dois direita dois em cima dois direita dois em cima três vezes então você vê que é bem tranquilo de de resolver né se tiver aqui na na direita na na esquerda mesmo algoritmo né se tiver os dois você faz um lado faz primeiro de um lado e depois faz do outro né no caso aqui ó os dois aqui tá invertido se eu girar aqui ó ó ó consertou aqui né mas aí ó tirou aqui ó como falei primeiro a gente resolve aqui do lado laterais então se a lateral tá resolvido então vou ter que ver essa paridade aqui nesse caso aqui que aconteceu aí mais uma vez dois direita dois em cima dois direita dois em cima dois direita dois em cima é girei essa peça aqui né orientei essa peça coloquei já da forma correta agora vou para outro lado dois de dois esquerda dois em cima dois esquerda dois em cima duas vezes dois esquerda dois em cima três vezes está resolvido aqui o um por dois por três bom pessoal hoje é só espero que tenha gostado se gostou daquela força o canal se inscrevendo curtindo o vídeo e até a próxima